Gente, sextou por aqui, né? Por aí também. Me sextou com muito frio. Eu tô toda enrolada hoje. O carregamento do meu celular tinha estragado. A Evelyn foi pegar o meu celular que tava tocando. Tô aqui fechando a Luciana que tá muito... Aí ela não ouviu que o meu celular tava no carregador. Quando ela puxou o celular pra atender, né? Quando ela pegou o celular pra atender que tava na janela. Arrebentou o carregador com tudo. Mas consegui resolver, graças a Deus. Então estava sem celular porque estava descarregado. Mas consegui resolver o Marquinhos, como sempre, dando um jeitinho pra tudo. Não precisei comprar outro. Ele abriu o carregador, soldou com um garfo. Não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu. E resgatou o meu... E resgatou o meu carregador. Eu fui na rua quase agora. Pra terminar de comprar as coisas do ano novo. E eu tô muito animada pro ano novo. Pro Natal eu não tava muito animada. Mas pro ano novo eu estou. Porque os nossos amigos vão vir pra cá amanhã. Então eu tô bem animada. E amanhã cedo eu vou terminar de ajeitar as coisas aqui em casa, né? E terminar a última faxina do ano. E fazer uma rabanada, fazer as coisas. A gente vai fazer o churrasco. Gravei o vídeo pra vocês. Indo lá comprar as coisas. Não sei se eu vou liberar ele amanhã ou só o dia primeiro. Eu acho que eu vou liberar ele só no dia primeiro. Porque amanhã eu sei que vai estar todo mundo enrolado. Assim como eu, enrolado, fazendo as coisas. E acaba não tendo tempo pra assistir o vídeo. Hoje vai ter vídeo. Vai estar bem legal. De uma coisa que eu recebi. Tá bem legal o vídeo de hoje. Então, no Brasil ele só vai subir às 17 horas, né? 5 horas da tarde. E aqui em Portugal, 8 horas da noite. Então assistam o vídeo de hoje. Amanhã eu não vou colocar vídeo. Porque vai estar todo mundo aí fazendo sua sobremesa. Temperando a sua carne pro churrasco. E acaba ficando um pouco enrolado pra todos. Mas aí eu coloco o vídeo no dia primeiro. Que é comprando as nossas coisas aqui pro ano novo. Vou gravar amanhã também aqui o nosso ano novo, né? Não sei se o ano novo aqui vai ser mais animado do que o Natal. Quem viu o vlog de Natal viu que o Natal aqui em Portugal. Ele é bem calmo. A gente não escuta fogos. Não escuta barulho. Não escuta nada. TVT a gente falou. Bruna, mas no fogos é só no ano novo. No Rio de Janeiro, gente, é fogos. No Natal e no ano novo. No ano novo é mais fogos, né? Mais quantidade de fogos. Mas no Natal também tem fogos no Rio, né? Só no ano novo não. É bem animado assim. Questão de fogos. Sempre tem alguma criança na rua jogando bombinha. E aqui a gente não escutou nada, 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 nada. Quem viu o vlog viu que fomos na rua. Não tinha ninguém na rua. Ninguém. Aqui nos prédios ao lado. Não tinha barulho de nada, gente. Não parecia que era Natal. Tinha barulho de alguma coisa, gente. Não tinha barulho de nada. Não tinha uma música. Não tinha barulho de nada, gente. Não tinha nada. Como se fosse um dia normal. Então vamos ver como vai ser no ano novo. Vou mostrar tudo pra vocês no vlog de amanhã. Então agora eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo hoje. Mas nem vou lavar porque já tá tarde aqui. Vou deixar pra lavar amanhã. Vou passar uma prancha no meu cabelo que a minha raiz tá... Eu vou passar um banho e a minha raiz tá... Eu vou passar um banho e a minha raiz tá... Eu vou passar um banho e a minha raiz tá... A pessoa vem na rua só com um corta-vento, só com um corta-vento, bem numa ventania gelada. O corta-vento do Brasil é só normal. Só corta o vento mesmo, o vento normal, o vento daqui no Porto, que aqui é um vento gelado. E tá ali, ó, cheio de frio. E eu vim com o meu pão de queijo, ó, tô passando um frio. É que cada casaco tem seu nome. Esse meu aqui, ó, vocês estão acostumados que eu ando sempre com ele, é pão de queijo. Evelyn tem um peludinho. Ah, o quê? Ah, aquela rua que a gente passei ali naqueles prédios. A descida, eu pensei que era a entrada do prédio, não é uma rua. Ah, tá. Por causa dos prédios, aquele da rua. É que a gente tá passando aqui por essa rua, a gente nunca veio nessa rua. É a primeira vez, então a gente gosta de explorar os lugares. O pingo doce, tá tendo promoção de pastel de nata, ó. 39% Olha que delícia. E também tem pão de queijo aqui, não tem só pão brasileiro. Tem pão de queijo, ó. 16 centímetros a unidade do Brangão. Delícia. O que é isso? O que é isso? E ainda tá dando fogo, só já é meia-noite, olha pra lá, olha, até virando novo aqui, animado, olha, muito fogo, olha pra cá, agora, olha, eita! Eita, olha pra cá, agora, olha pra cá. Eita, olha pra cá, agora, olha pra cá. Eita, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Meu Deus! Pena que tá chovendo, não dá pra ficar lá no terraço. Mas tá tendo muito fogos, Portugal acordou. Pensei que ia ser igual o Natal, tudo parado e não, gente. O ano novo é animado, tinha vizinho batendo panela nas janelas, muito bom! Lá em cima dá pra ver tudo, mas tá chovendo bastante. Chega, eu tô molhado, porque eu fiquei lá na chuva. Feliz ano novo, povo, um 2023 abençoado. Porque esse ano que tá se iniciando, venceu o ano da nossa virada, da nossa bênção. Eita, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Eita, olha pra cá, olha pra cá.